O sujeito A, dirigindo o seu veículo, tem uma discussão com o sujeito B, do outro lado da rua, e o sujeito A, muito nervoso, ele saca uma arma de fogo no seu bolso e efetua disparos em direção a B, que vem a falecer. E a pergunta que eu te faço aqui hoje é a seguinte, o sujeito A vai responder pelos crimes de homicídio e disparo de arma de fogo em concurso, ou ele vai responder apenas pelo crime de homicídio? Olha que você que está estudando aí para o concurso da PCDF, é muito importante que você tenha em mente a resposta aí para esse questionamento que eu te fiz. Por quê? Porque a Banca CESP, principalmente para os concursos aí da área policial, ela vem cobrando sistematicamente o Estatuto do Desarmamento, né? E, principalmente, aí alguns crimes que ela tem tido preferência, como o crime de disparo de arma de fogo, não é mesmo? Então, só para você ter uma ideia, aí no concurso da Polícia Civil do Maranhão, no concurso da Polícia Federal, na Agência Brasileira de Inteligência, na ABIN, houve questões relativas ao crime de disparo de arma de fogo. Então, você aí, fique ligado com a gente hoje, tá bom? Olha só, antes de responder a essa pergunta, eu tenho que te falar um pouquinho aí sobre o crime de disparo de arma de fogo. A gente considera o crime de disparo de arma de fogo um crime subsidiário. Como assim, professor? Significa que o agente, ele só irá responder pelo crime de disparo de arma de fogo quando ele não tem intenção de praticar outro crime. Me dá um exemplo aqui, mais ou menos, de como isso pode acontecer. Olha só, o sujeito, assistindo ali a partida do seu time de coração, o seu time ganha, né? E ele resolve comemorar a vitória do seu time e, para isso, ele saca uma arma de fogo e efetua disparos ali para o alto, que não atinge ninguém, mas ele teve aí essa conduta de disparar para o alto, né? Então, isso aí, sim, configuraria o crime de disparo de arma de fogo. Porque o agente, ele não teve nenhuma, ele não teve intenção de praticar nenhuma outra conduta. Então, é isso aí. E a gente tem também uma característica aí que configura o crime de disparo de arma de fogo. O crime de disparo de arma de fogo, ele tem que ser efetuado, o disparo tem que ser efetuado, em locais habitados ou em locais que tenham ali, em ruas, em lugares de movimento. De modo que o disparo, ele possa realmente representar um perigo ali para as pessoas que passam, para as pessoas próximas. Então, realmente, a gente vê aí que tem essa preocupação. Porque o sujeito, se ele for ali para o meio da Amazônia, onde não tem povoados indígenas, onde não tem ruas, se o sujeito, ele resolve efetuar um disparo de arma de fogo ali no meio da floresta, ele não vai estar cometendo essa conduta aí, tipificada pelo Estatuto do Desarmamento. É isso aí. Então, eu quero responder agora esse questionamento que eu fiz aí para você. Olha só. O agente, então, que atirou no motorista, ele vai responder apenas pelo crime de homicídio. É isso aí. Ele vai responder apenas pelo crime de homicídio por quê? Porque o disparo de arma de fogo, ele foi efetuado com a intenção de cometer homicídio. Então, o agente vai responder por homicídio qualificado, tá ok? E eu também queria fazer algumas observações aqui. Aproveitar que a gente está falando do crime de disparo de arma de fogo e falar aqui mais algumas regrinhas que a CESP tem cobrado com alguma frequência. A primeira delas é que, foi aquela que eu te falei, que o disparo de arma de fogo em local não habitado é um fato atípico. A banca CESP costuma cobrar isso aí também. E tem uma segunda regrinha aqui, que o crime de disparo de arma de fogo, ele é afiançável, muito embora o Estatuto do Desarmamento tenha ali, em um de seus dispositivos, né, falando que o crime de disparo de arma de fogo é inafiançável, o STF decidiu que esse dispositivo é inconstitucional, de forma que o crime de disparo de arma de fogo, ele é, sim, passível de fiança, tá bem? Então, meus amigos, eu agradeço aqui a companhia de cada um de vocês, e se vocês tiverem gostado aí das nossas dicas, eu peço para que você se inscreva aí no nosso canal, e se você já é inscrito, que você curta, e fique ligado, fique ligada, que vamos ter mais dicas para vocês, tá ok? Um grande beijo, um grande abraço para todos vocês. Tchau, 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 tchau.